Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Eu tô legal, na hora do almoço e põe o balanço Tchau, silêncio, vai com Deus até amanhã! Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim, na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício É comigo aqui e você aí Tamo junto, não me abandone! Terça-feira, 6 de dezembro de 2022 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no pico da Ibituruna Se não vejamos, ó! Primeiro mostro o Rio Doce, caudalosamente cheio É, uai! Olha lá, chovendo lá pra cima na cabeceira, né? E aí a Cardo, Companhia de Açúcar do Rio Doce Sabia, Lamonier, que essa Companhia de Açúcar, já fechada, né? Hoje é um patrimônio, né? Patrimônio histórico tombado É que originou o nome daquele bairro Cardo É o mesmo nome Companhia de Açúcar do Rio Doce Cultura também no BG, não é? Hein? Obrigado! Audiência fantástica aí nessa região aí, hein? Aí é meu caminho da roça, né? Até terminar a faculdade eu passo aí direto e reto Ih! Tem também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste Fecha aí, ó Rapaz, rapaz, tá bonito, hein? A Vila Bretas lá em destaque Pega um pedaço também do bairro São Paulo Um pedaço da Vila Rica A BR-116 aí, ó Rodovia Santos do Mô E o fluxo Agora eu vou informar O fluxo O fluxo está tranquilo É! Em breve teremos o Leste Cóptero Pra mostrar aí, viu Jarão? Ao longo da rodovia aí É, ó, já comecei com o Rodrigo Alberto lá Ele falou Nico, você vai chamar de Leste Cóptero Hein? Ha, ha, ha Quando eu assustei eu já tinha falado a novidade, presidente Desculpa 29 graus de temperatura Umidade relativa do ar entre 51 e 99% Nesta edição você vai ver Vem comigo aqui, ó Diretor do Saai de Ipanema morre atropelado na MG111 Olha que tragédia Casal é preso com 5 armas de fogo, munições e drogas É, tudo isso com a ajuda do Cão Apolo Isso foi em Marilac, aí não passa nada, né? É Rapaz é preso Suspeito de agressão contra a companheira em Manhã Sul E as notícias não param por aí Tem esporte no BG O que aconteceu ontem, Lamont? Hã? Que passeio? Passeio de quê? Tem que engasgar, Jairão? Eu tô que nem a Coreia He, 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 he Uou, o Neymar comandou Alô, menino Ney Eu tô torcendo demais pra você e pra seleção 4x1 foi muito, não foi não, Lamontier? Eu falei com o Gabigol que ia ser bem apertado o placar Na hora que terminou, ele é bem simpático Mandou mensagem assim Você não sabe nada de futebol Errou Eu falei que 1x0 era goleado Tem um menino que acertou o placar na reportagem Não foi, Jairão? Falou Ai, mandou 4x0, né? Não, resgata a mensagem dele aí Na hora que for Tem não, né? Ô, dó Tinha que ser 4x1 O Jairão já vetou lá Se você tivesse... Ô, Davi Você acertou quase o placar Pra que aquele rapaz do olho fechado Foi fazer aqui gol também, né? Ah, eu tô torcendo pra fazer o gol Aquele mascarado Que ele me lembra de bola Daqui a pouco tem esporte No BG Viva o Brasil Entretenimento tem aqui Sua participação no WhatsApp 991 11 14 43 Obrigado a você que está com a gente Na fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue No novo Instagram da TV Leste Eu tô falando novo toda hora É no Instagram da TV Leste Arroba TV Leste OF Quem faz a gestão agora Teve mudança, né? A Dengue informa Sai Maria Tereza Entra Marcela Maria É, continua sendo Maria A Marcela tá aí postando Coisas de bastidores Fica mostrando minha marmita Todo dia lá na manhã As pessoas de casa Ficam vendo o que é que eu como aí, ó Vem comigo que tem informação no ar